Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão Marequim rapaziada Tô trazendo pra vocês mais um vídeo de derrotando filmes que é esse aqui ó, Como Derrotar o Palhaço Art Terrifier Que é de um canal chamado Dodi Hat Vencendo Filmes, eu acho que é assim que se pronuncia Vou trazer esse vídeo pra vocês desse canal, se vocês curtiram bastante eu vou fazer o seguinte, já vou me inscrever nele também Pra poder trazer os próximos vídeos de derrotando filme dele, tranquilo rapaziada Já lembrando que eu vou deixar o link original na descrição, já faz o seguinte, já deixa o like, já dá aquela força pra gente Principalmente, se inscreve no canal e também comenta o próximo react se você quer que eu trague Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Vejam esse sorriso simpático Caramba, que feio da pô É só encontrar esse bicho quando você for tomar água de madrugada na sua cozinha Sejam muito bem-vindos, eu sou o Dodi Hat E hoje vamos ver como derrotar o Palhaço Art no filme Terrifier Vamos ao desafio É noite de Halloween e as duas amigas, Tara e Dawn Estão curtindo a noite pela cidade, bebendo, rindo e se divertindo Até que de repente encontram, por acaso, um palhaço super tranquilo e gente boa Andando pela calçada com um saco preto nas costas Ele simplesmente para e fica estático, olhando para as duas, com aquela cara simpática dele Depois do bicho simplesmente sumir do nada pelo um beco escuro E com certeza ter visto qual era o carro das duas, as garotas ignoram e decidem entrar numa pizzaria para comer alguma coisa Já que a Dawn estava caindo de bêbada Olha só como são as coisas, que mundo pequeno, não é mesmo? O palhaço chega por lá novamente Vai uma dica aí, não acredite em coincidências quando sua vida está em risco Agora, se percebam só Ele já entra encarando a Tara Senta em uma mesa e continua olhando para ela fixamente O que mais me irrita nisso tudo é o clichê imenso do comportamento da personagem Dawn Mesmo que sua amiga demonstre preocupação Ela está sempre fazendo gracinha e brincando com o fato do palhaço ser apenas bobinho Meu Deus, isso parece bobinho para vocês? É, fora É claro que a Dawn permanece fazendo a... É, mas é a primeira a morrer, né? ...as piadas irritantes e chega ao ponto de ir até o palhaço tirar uma foto com ele E acerta o chapéuzinho bem na fuça do bicho Sentiu a cara de ódio dele? É Dawn, você usou seus clichês como um vilão errado Nosso palhaço psicopata não é um simples palhaço travesso Conhecido como Art, este simpático e sorridente amigo também é mímico O que deixa tudo mais absurdamente tenebroso Então pensem comigo, é noite Um cara vestido uma fantasia de palhaço demoníaca Entra numa pizzaria encarando uma garota Mesmo sendo Halloween, isso não é um comportamento normal de brincadeira Se isso não for suficiente para vocês, deixa eu te mostrar mais duas coisinhas Olha aquela boca, isso mesmo Cheia de sangue, mano Cheia de sangue nos dentes Sim, galera, ele é canibal também Temos provas disso mais à frente no filme É, então ele vai comer o braço de alguém O dono da pizzaria simplesmente arremessa o Art pra fora Depois dele usar o banheiro E você sabe o motivo? Simplesmente porque ele cagou nas paredes do banheiro É sério, o Art cagou no banheiro todo Mas que arteirinho, não é mesmo? Cara, esse é o bicho mais bizarro que eu já vi na minha vida Ai, que pouco escroto, vai lá, bora Nossa primeira resolução simples do problema Corre! Enquanto o palhaço encarasse a Terra Corre! Então fosse até o atendente de forma discreta Como se fosse pedir uma lata de refri, por exemplo E pedisse pra ligar pra polícia Ah, eu pedi uma faca Não, faz o seguinte, me dá uma faca aí Temos uma grande chance de terminar tudo Aí eu colocava aqui no canto, aqui assim, ó Então o porquê Aquele saco preto sinistro que a Terra ficou curiosa Tem exatamente os utensílios que o Art usa pra matar suas vítimas Com diversas ferramentas macabras criadas por ele Vemos isso no início do filme Além disso, mais à frente Vemos que o Art, diferente de outros psicopatas de filme slasher Utiliza a arma de fogo que fica enfiada no seu sapato gigante Quando os policiais chegassem até a pizzaria A primeira coisa que iriam fazer É remover aquelas bugigangas que ele usa na fantasia E descobrir sua identidade E obviamente realizar uma revista Carregando tudo aquilo de armas Os policiais certamente prenderiam ele E se reagisse, levaria chumbo Mas o Art tem um detalhe importante Que vamos abordar ainda Um pouco maior do que isso Beleza, o palhaço arteiro foi embora Com direita a tchauzinho E as garotas ignoram as bandeiras vermelhas de alerta E saem pelas ruas escuras novamente Agora a caçada começa Vamos ver a sucessão de estupidez por aqui Analisando personagem por personagem Pra ver como poderiam ter escapado cada um deles Mesmo que a provável resposta pra isso seja Apenas não pense como um estúpido Bem, a caçada do Art Passa na pizzaria Quando o funcionário vê o palhaço E a cabeça do dono em cima da mesa Prefere correr para os fundos E tenta fugir pela porta trancada Sendo que há uma grade aberta do lado dele Mesmo que desse acesso às salas dos fundos E elas não tivessem portas de saída Alguma janela possivelmente haveria Pra ele escapar Ou no mínimo se trancar em algum cômodo Detalhe que a pizzaria com certeza Tinha vários utensílios de cozinha cortantes Pra usar contra o Art Mas ao invés disso Ele volta pra lá Simplesmente pra usar o telefone Será que ele pensou que o palhaço Esperaria ele discar pra polícia tranquilamente? Pelo amor Os erros são tão imbecis E olha que nossa lista só começou Voltamos para as garotas Dessa vez misteriosamente O pneu do carro está furado E a Don convenientemente Não está carregando reserva Então a Tara liga pra sua irmã Victoria Pra ajudá-las Quer mais? A Tara decide então Que vai pedir ajuda Pro maluco da dedetização do prédio Pois ela quer um banheiro Pra fazer xixi Ela suspeitava que algo estava acontecendo E ainda assim Se separa da amiga Ah agora ferrou A Dawn está sozinha no carro O que já é um atestado de morte Porque ela não tem meio ponto de QI Mas enfim Por favor Pelo menos tranque as portas E fique com o carro ligado Mesmo com o pneu furado Ela avançaria um pouco com aquela porcaria Caso algo acontecesse Ela está ouvindo a notícia no rádio Que um palhaço maníaco Matou duas pessoas na pizzaria E fica lá vendo a fotinha no celular Custava nada ela discar um 90 ali E chamar uma viatura Você estava há 15 minutos atrás Sentado no colo do psicopata Tô achando que o palhaço na verdade sou eu Por estar vendo isso Olha que bagunho escroto Caraca ela não escutou o cara entrando no carro E convenhamos Eu acho que o arte passou por aqui Porque que banheiro cagado Melhor fazer na roupa viu Tara É claro que num caminho de volta Ela dá de cara com o palhacinho arteiro Daqui em diante A Tara só escolhe sempre a pior opção Que aparece diante dela Então começa a palhaçada Das batalhas de RPG em turno Toda maldita vez Que consegue acertar o psicopata Com alguma coisa Ela sai correndo E fica gritando por ajuda Ao invés de continuar metendo porrada no bicho Tem que fazer igual o moleque lá Do outro filme lá Do Telefone Preto Quantas vezes isso aconteceu Só com ela E forcar até matar A primeira estacionamento com o bisturi Não sei se eu posso ficar falando essas coisas Ainda no YouTube Perde tempo tentando abrir a porta Com as correntes E fica gritando por ajuda Para o funcionário da dedetização Ao invés de ir até ele A segunda vez Era mais fácil ainda Quando o arte prendeu a Tara E fez ela assistir Aquela cena horrível de morte Onde a Dawn estava pendurada De cabeça para baixo A Tara consegue pegar uma faca Nas coisas dele E acerta bem em suas costas De novo Apenas um golpe E sai correndo Que bicho é burro, mano No estacionamento novamente Acerta ele com um pedaço de madeira Eu sei que o maluco é um Highlander E deixa o bicho vivo E fica gritando Para que ele venha para cima É, e ele foi Lembra da arma que eu disse? O arte é mais travesso Que pensávamos Você teve três chances E não usou o Tara Agora o arte Descarregou o revólver nela E a Tara já era Pessoal Qualquer uma das vezes Que ela conseguiu atordoá-lo Com as porradas Pelo menos cegá-lo Era primordial Imagine que Sem enxergar nada Naquele labirinto De corredores do prédio O arte estaria perdido Facilitando e muito as coisas E vocês verão Que deixá-lo sem visão Talvez seja uma das únicas opções Realmente efetivas Contra ele Por uma característica específica Que vou contar um pouco Mais à frente Vamos ver agora Aquela mendiga malucona Que ficava com a boneca Para cima e para baixo Falando que era sua filha Todos os outros personagens Tinham uma desvantagem Em relação a ela Inclusive o próprio arte Como ela aparentemente Habitava aquele prédio Há algum tempo Sabia cada passagem Em rota de saída Daquilo Era fácil Para ela cair Fora de lá Mas preferiu Tentar atingir O psicológico Do palhaço É, ela até tentou Fazer uma referência Sobre o abraço De mãe ao filho É, mas Ela acabou Completamente Destroçada também Nada abala Esse palhacinho malandro Agora é a vez Da Victoria A irmã da Tara No caminho Até o prédio sinistro Ela ouviu O alerta do xerife Pelo rádio Sobre o palhaço Mania com a solta Ela faz o que? Simplesmente Ignora esse fato Ao chegar lá Tenta ligar pra Dawn O que chama a atenção Do Art Já que ele está Com as coisas Das garotas mortas Ele recebe a seguinte Mensagem da Victoria Onde está você Eu estou em frente Do prédio bizarro O Art Então pega E responde A Tara Está passando mal Dê a volta Pelos fundos Galera Pelo amor de Deus Quem consegue ser convencido Por uma mensagem Dessa Sendo que Há poucos minutos Atrás A Tara estava bem Falando no telefone Aliás A Victoria Viu o chapéuzinho Que a Dawn Estava usando Caído no chão Algo de muito Estranho Estava rolando ali Mais uma vez Chamar a polícia Resolveria o problema Afinal Todo mundo morre Estava sendo procurado Em cada canto Mais viaturas Viriam pra dar reforço Assim como sua irmã Os erros e chances São as mesmas Morreu O corpo que eu vi Era da irmã Deve estar no sangue Depois de ver o corpo Destruído da Dawn Ah Agora ela vai fugir Não, não Claro que não Ela escuta um grito E desce em uma escadaria Onde tem uma placa Escrito Aviso Sem saída Ah, eu não aguento mais isso Claro que era uma armadilha E aqui o Art Já está em modo Overpower surtado Já colocou os cabelos E os seios cortados Da mendiga E saiu dançando Felizão E cheio de sangue Totalmente demente Galera Vejam que se esconder Pô, que porra de filme É esse, velho É estúpida Primeiro que o Art Sabia onde ela estava E segundo que Aparentemente Ela está no térreo Porque subiu um lance Minúsculo de escadas Mesmo que aquela janela Estivesse emperrada Ela passaria pelo buraco Se enfiasse o pé com força na passagem Aquela tela de proteção Provavelmente iria estourar E abrir caminho Para ela pular para fora Mesmo que estivesse no segundo andar Vejam que parece ter um encanamento Para usar como um apoio E descer até a calçada Novamente Assim como a Terra A Victoria consegue furar o pé do Art Com um prego gigante Com a ajuda do dedetizador Conseguem acertá-la na cabeça Com toda a força E o melhor de tudo Perfura um olho dele Era só acertar o olho Mas de novo Mas de novo Todas as vezes Deixam o palhaço Lá jogado Já contaram Quantas vezes eles fizeram isso Nesse filme Deixa aí embaixo Nos comentários Por fim Quando a Victoria Finalmente sai pelo portão Ela está livre Ah beleza Agora vai E lembre-se Aquele outro dedetizador Deixou a caminhonete ali mesmo No pátio Onde ela está Com a chave e tudo Era subir e mandar o pé Daquele lugar E quem sabe até atropelar O maldito palhaço demoníaco É pessoal Estão lembrados que isso é um slasher? Ela volta para dentro do prédio Através de outro portão Para se esconder Eu não consigo acreditar nisso É sério Não dá Passou do limite O Art até dá uma zoadinha nela Com a buzininha Enfim Ele tem exatamente a ideia Que eu falei E parte para cima da Victoria Com a caminhonete E bem Consegue chegar até ela Sem muitas dificuldades Isso mesmo Fica aí vendo ele te atropelar Meus parabéns É pessoal Todos os momentos Que os personagens tiveram Para matá-lo Era muito importante Tentar descolver Ele em todas as forças E principalmente Como eu falei lá atrás Segá-lo Como podemos analisar É evidente Que o palhaço Art Não é um humano comum Isso mesmo Ele até parece sentir dor Quando é golpeado Mas vejam que é bem momentâneo Muitas vezes É possível perceber Que ele já está fingindo Para apenas zombar Das vítimas E logo se recupera Alguns segundos depois Já está correndo Normalmente Como se nada Tivesse acontecido É porque isso aí é filme É mesmo todo perfurado No encerramento Quando os policiais Abordam ele Comendo o rosto da Victoria Ele acaba dando um tiro Nele mesmo E abre um rombo Na cabeça Eis que nosso ponto-chave Desse filme acontece Eu não gostaria De estar no lugar Desse legista Ao abrir esse saco preto E encontrar esse sorriso Meu Deus O Art volta à vida Mesmo com um buraco Imenso na cabeça E aparentemente Mais forte ainda Pois matou o médico Com apenas uma mão Conclui então Que talvez ele seja Uma entidade demoníaca Ou tem um pacto obscuro De voltar à vida O filme nos mostra isso Pois as luzes do necrotério Piscam várias vezes E a câmera foca Em um crucifixo É, então agora está explicado E adiantado Ele se regenera Ao estilo Wolverine Mesmo porque Seu olho afetado E a cabeça Continuam destruídos Então acredito Que a visão de um olho Ainda não funcionava Ele até tem Sua consciência E os movimentos Normais Mas os ferimentos Ainda estão lá E essa é uma fraqueza Importante Que poderíamos usar Contra ele Então guarde Essas informações Pois o Art Voltará Em Terrifier 2 Então é isso pessoal Espero que tenham curtido Mais esse vídeo Não esqueçam de dar o like Supremo E se inscreverem no canal Para acelerar no internet E dizer aqui embaixo Pô rapaziada Assim é o que eu estou falando Então não adiantava Fazer nada Você tem que pegar Para arrancar logo Vamos tirar a cabeça do pescoço Porque o cara é uma entidade Um bicho volta a vida Então o que adianta Ficar batendo nele Não adianta Só se esmagar a cabeça Sei lá Colocar no moedor Pô rapaziada Que filme escroto velho Eu dou a hora de vocês Deixar esses vídeos Aqui no Youtube Porque praticamente a maioria Dos filmes eu não conheço Então aí fica interessante Você vai assistir um negócio Pô não é possível Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Lembrando que eu vou deixar O link na descrição Já faz o seguinte Já se inscreve no canal Dá o like para dar aquela Fortalecida E já comenta o próximo react Que você quer que eu traga Belezinha? Então é isso Um forte abraço Valeu e falou Falou